Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Ronen. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Olá, Tanquinho. Olá, Tanquinha. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E dessa vez, a gente tem como convidado o Caio Fleury, que é um autor, né, Caio? Tudo bom com você? Isso aí, pessoal. Tudo ótimo. O Caio é autor do blog Primal Brasil e também de dois livros publicados já. O primeiro é sobre a dieta dos nossos ancestrais e o segundo agora é sobre low carb. E aí, Caio, qual que é a diferença dos livros? Qual que é o foco desse livro de low carb? E pra quem que ele é? Pra quem que se destina? Por que que você escreveu esse livro? Oi, pessoal. Primeiramente, obrigado pelo convite de novo. Muito legal estar conversando com vocês. Novamente, né, que não é a primeira vez, por sinal. E vamos lá. A dieta low carb é um pouco diferente da dieta dos nossos ancestrais, né, porque a dieta dos nossos ancestrais inclui muitos outros alimentos que não são necessariamente low carb, como tubérculos, frutas, essas coisas. Mas existem paralelos muito bons entre essas duas dietas. E como a dieta low carb cresceu muito ultimamente, né, tem tanta gente falando sobre ela atualmente, desde 2014 pra cá, acho que subiu exponencialmente as buscas no Google. E as pessoas estão compreendendo melhor, elas estão entendendo, mas ao mesmo tempo tem muita gente falando besteira, né. Então é importante a gente estar aqui com esse livro que eu publiquei pra estar esclarecendo mais, ajudando o público a entender o que realmente é low carb. Certo, certo. Então é um livro mais pra iniciantes, pra quem quer entender como que é a low carb, ou pra quem já faz também? Ah, não, acho que serve pra todo mundo, viu. Acho que é pra iniciantes e pra quem já tá envolvido, porque ele é muito rico em formação. Tem a questão histórica do colesterol, tem a questão da história da low carb um pouco, e dos ensaios clínicos, dos estudos, né. Muitos estudos comparando a dieta low carb com a dieta baixa em carboidratos. Então, assim, é um trabalho muito bem elaborado, que depois eu vou passar o link aí pra vocês, pra vocês estarem divulgando melhor, e com certeza serve pra todo mundo, pra todos os... Inclusive quem não segue a low carb, inclusive quem segue a paleo um pouco mais liberal em carboidratos, né. Mas eu pessoalmente, falando um pouco da minha história, eu adaptei, modifiquei a minha abordagem ao longo dos últimos anos, mais especificamente nos últimos dois anos, né. Eu, só pra ter um contexto pessoal da minha história, eu sigo a low carb e a paleo já faz uns oito anos. Mas assim, uma dieta paleo e low carb é mais liberal, assim, com um pouco mais de carboidrato, eu diria que 100, 120 gramas de carboidrato por dia, porque eu também sempre fui um atleta, né. Eu sempre fiz esporte, toda hora. Então, um pouco mais, mais tolerância de carboidrato, muita facilidade de manter um preço licentual de gordura corporal baixo. Então, nos últimos dois anos, eu comecei a seguir a low carb mais restrita, porém com ciclos de cetose nutricional. Mas foi só quando eu li o livro do Keto Reset Diet, do Market Season, vocês conhecem esse livro? Sim. Então, um livro fenomenal, assim, fantástico, porque ele mostra um passo a passo como fazer, entrar em cetose. E é um programa de 40 dias de cetose nutricional, mas como eu já estava ceto adaptado, uma dieta low carb, pra mim foi muito fácil, né. Então, eu já fiquei esses 40 dias todos, todos, comendo praticamente zero de carboidrato. Então, eu fui muito além do que eu costumava ir, atingindo o estado máximo de cetoadaptação, assim, de um modo que realmente foi novo pra mim. Em primeiro lugar, como eu havia dito, nunca fiquei mais de 40, nunca fiquei 40 dias seguindo de cetose. Assim, muito disciplinado, mas ao mesmo tempo, eu digo pra vocês, muito fácil, muito, muito fácil mesmo. Porque uma vez que, vocês sabem, uma vez que você começa a low carb, você exclui os alimentos ricos em carboidrato, já fica tudo automático, né, e os hormônios da fome e da saciedade, eles tomam conta da situação. Então, você não precisa ficar se controlando muito, assim, a não ser que aconteça alguma coisa que deixou estressado, alguma notícia ruim que você acaba descontando na comida. Mas, assim, a dieta faz de tudo pra você sentir saciedade. Então, eu fiquei com essa abordagem mais transitória da dieta cetogênica por uns dois anos, assim, fazendo ciclos de cetose, mas aí eu fazia, tipo, um carb refeed a cada cinco, sete dias, ficava em cetose, daí fazia dois dias de carb refeed, tipo o estilo carb night do John Kieffer, vocês conhecem, né? Sim, sim, do John Kieffer, e também aquela pegada até da dieta metabólica lá, do Mauro de Pasquale, né? Pode crer, exatamente. Exatamente. Daí eu tava mais ou menos nessa, né, porque como eu fazia musculação, fazia muito o exicerólogo, eu precisava de um refeed. Mas eu falei, pô, quer saber, vou tentar sem o refeed agora, vou ficar em cetogênica total, o tempo todo, o livro do Marxista me animou muito, vocês sabem que eu gosto muito do Marxista, eu adoro ele. Então, esse, daí eu comecei a fazer cetose, comer, tipo, zero de carboidrato, líquido, eu diria, porque ainda comia uns, umas 40 gramas de carboidrato, mas como esses carboidratos vinham com fibra, umas 40, 50 gramas de fibra por dia, é muito pouco o que você tá absorvendo de carboidrato. A minha glicose sanguínea ficava em torno de 85 o dia inteiro, eu medi, assim, 500 mil vezes, né, até não medir mais. Mas, assim, muita fibra, muito psílio-rusque, bicarbonato de sódio também, porque tem a questão da constipação, que era um motivo de eu não ter começado a cetogênica mais definitiva antes, porque eu sempre tive um pouco de constipação com a cetogênica. Mas também foi tudo questão de eu me adaptar e achar essas fontes de fibra pra encaixar certinho na minha rotina, em todos os horários, pra não ter erro, o intestino funcionar todo dia, facinho, tranquilamente. Então, foi assim, zero de constipação, eu me senti excelente, sem nenhum efeito colateral, realmente, efeito colateral nenhum, dormindo nove horas por dia, fazendo sal, né, outra coisa que eu incluí, uma coisa maravilhosa, que foi a sal, né, na minha rotina, e foi só alegria. Legal, cara, muito bacana saber dessa experiência, e já vamos falar mais sobre ela, então. Só uma coisa, vamos antes contextualizar um pouco pro pessoal, respondendo duas coisas, então. A primeira, você falou bastante em dieta cetogênica, né, a gente sabe que é uma coisa que você gosta de falar até no seu blog, e a gente no Senhor Tanquinho também fala bastante, e a gente queria saber se no seu livro sobre a dieta low carb, que você, mais recente, né, seu livro mais recente, se você chega a abordar esse ponto da dieta cetogênica, e também, se você explica isso pro pessoal lá, o que é a dieta cetogênica, pelo menos por cima. E, de toda forma, eu acho que a gente pode definir aqui também o que é a dieta cetogênica, né, pelo menos, falar pro pessoal que não conhece ainda, se situar um pouco, saber a questão dos macronutrientes, falar que a maior parte das calorias é das gorduras. Então, se você puder começar falando, se fala de dieta cetogênica lá no seu livro, e depois definir dieta cetogênica, vai ser, acho que, interessante pro pessoal se situar. Então, a dieta cetogênica, eu falo várias vezes, mas eu falo mais da low carb, assim, em contexto geral, não necessariamente cetogênica. Mas eu realmente falo bastante no que diz respeito ao tratamento de câncer, né, que é um campo de estudo novo. Então, eu citei alguns estudos, dediquei um capítulo a isso, ao tratamento do câncer, como a glicose fomenta o câncer e o efeito Ward, né, que vocês conhecem da utilização da glicose como energia pro câncer, pras células cancerígenas, como a cetose reduz a glicose, portanto, e vários fatores de crescimento do corpo, favorecendo a diminuição do câncer e também a prevenção, né, eu falo muito da prevenção das doenças cardíacas e das patologias que acometem o homem moderno. Então, eu falo da cetogênica, sim, mas mais no contexto da low carb. Qual foi a outra pergunta que vocês perguntaram? Não, era pra gente falar rapidinho o que é dieta cetogênica pro pessoal que ainda não sabe, né, às vezes é o primeiro contato com low carb que eles estão tendo, pra dar uma definição rápida sobre o que é a dieta cetogênica. É, a cetogênica é basicamente uma dieta low carb mais restrita, né, menos de 40 gramas de carb por dia, às vezes menos de 30 gramas e também uma moderação de proteínas. Moderação de proteínas significa, pode variar muito de pessoa pra pessoa, né, algumas pessoas podem comer 80, 70 gramas de proteína, já outras podem comer 100, 120 e não entrar em cetose. E, por sinal, o programa do Mark Season, dieta cetogênica pra atletas envolve o consumo de mais ou menos 120 gramas de proteína por dia, de 100 a 120, dependendo do seu percentual de massa corporal e do quão vigoroso que é a sua rotina de exercícios. Então, tudo depende da questão da proteína e também dos outros macros. A gordura também é muito variável, é uma dieta alta em gordura por definição, mas sempre tem o caso daquelas pessoas com resistência à insulina, resistência metabólica, metabolismo muito lento, que vão ter que estar moderando as gorduras também. Então, eu diria que não é uma dieta alta em gordura pra todos, não é verdade? E outra coisa também sobre a cetogênica muito importante, que a cetose, além de você reduzir o carboidrato, você vai reduzir a fome e tal, como vocês já sabem, mas se você reduzir as calorias por muito tempo, você pode ter um abaixo no seu metabolismo e encontrar problemas a longo prazo. Então, daí que está a questão de fazer a dieta cíclica, no caso, porque nenhuma dieta funciona eternamente. Se você fazer uma cetose muito restrita de calorias a longo prazo, ela pode ser prejudicial. Então, o ideal, assim, que a gente do estilo de vida prime, seguidores alucados, a gente costuma promover é um consumo calórico saudável a longo prazo, mesmo que custe isso levantar um pouco o metabolismo através de exercícios, entendeu? Incluir exercícios prime na rotina, aqueles que eram praticados por nossos ancestrais, exercícios funcionais e tudo mais, e não ficar super reduzido em calorias o tempo todo, porque senão você vai ficar preso nesse ciclo vicioso de comer pouco e metabolismo baixo, pode ter hipotireoidismo, entendeu? E até, um fato muito verídico, é o fato das pessoas desenvolverem resistência a insulina a longo prazo numa dieta baixa em calorias, super baixa em calorias. Por exemplo, um estudo mostra que 40% das pessoas desenvolvem resistência à insulina com a restrição calórica a longo prazo. Eu costumo falar esse estudo toda hora, porque é muito importante para as pessoas entenderem a importância de fazer exercício para subir o metabolismo e a importância também de comer proteínas em quantidades adequadas, porque proteína muito baixa também pode reduzir o metabolismo, entendeu? E favorecer a resistência à insulina. Então, é realmente uma abordagem bem holística de estilo de vida que não envolve só a dieta, mas certamente a dieta é um ponto central determinante no sucesso da perda de peso, saúde, enfim. Nessa pergunta da resistência à insulina que as pessoas desenvolvem a longo prazo com uma restrição calórica, esse é o mesmo tipo de resistência à insulina que elas desenvolvem por ter, por exemplo, a glicose no sangue cronicamente elevada ou é diferente? É um tipo outra manifestação desse mesmo fenômeno? É um pouco diferente, porque é uma adaptação fisiológica e, por sinal, 40% das pessoas que têm resistência à insulina também têm hipotireoidismo, então está muito relacionado. Isso mostra o seguinte, mostra que a resistência à insulina vem também através do consumo de calorias muito baixo. vocês sabem que o hipotireoidismo pode ser decorrente de distúrbios metabólicos, do excesso de comida, excesso de glicose, resistência à insulina, síndrome metabólica e tal, e pode ser decorrente também do consumo calórico reduzido por muito tempo. Então, eu acho que são os dois respondendo a essa pergunta, mas por isso que esse intervalo, esse ciclo, a natureza cíclica da dieta, a natureza intermitente da dieta é muito importante, porque o corpo também tende a se adaptar a uma dieta específica. Então, o que funciona para você agora pode não funcionar a longo prazo. Não, perfeito. Realmente, a gente não pode ficar comendo cada vez menos, isso vai levar a uma adaptação, a uma desaceleração do metabolismo, né? Tanto que até estratégias como, por exemplo, um jejum de dias alternados já parece melhor do que uma restrição calórica crônica continuada no sentido de diminuir um pouco dessas adaptações. Vai falar de um estudo que o jejum intermitente funciona melhor em ratos, por exemplo, melhor do que restrição calórica, caloria por caloria, que eles colocaram os ratos numa dieta com jejum e com uma leve restrição calórica, mas os ratos acabaram vivendo 30% a mais, mesmo não tendo a restrição calórica tão alta para causar os 30%, porque vocês sabem que a restrição calórica aumenta a expectativa de vida dos ratos, aumenta em 20%, 30%, 40% e até mesmo 50%, de repente do quão intensa que for. Mas em humanos isso tem sérias consequências, pode ter problema no pulmão, problema na enzima EMPK e várias vias metabólicas podem, o corpo pode ficar fraco a longo prazo, resumindo, para não falar muito sobre essa questão específica. Então, os ratos, eles conseguem ter uma expectativa de vida maior mesmo sem restringir tantas calorias com o tanto que eles façam o jejum. É isso que eu ia falar, acho muito interessante esse estudo. É, é bem bacana mesmo, sei que o estudo está falando e foi legal pontuar. E voltando para a cetogênica, você mencionou da cíclica e tal, que é uma abordagem usada às vezes até por quem deseja aumentar a massa magra, por exemplo, quem tem treinos mais intensos na academia comparado com a cetogênica continuada. E como que funciona essa cetogênica cíclica? Que tipo de, assim, diretrizes, guidelines a pessoas que estão ouvindo a gente tem que ter na cabeça para entender o que é uma cetogênica cíclica? Como que é o refeed? Como que é a semana? Para quem é? Para quem não é? Se você puder falar um pouquinho disso, acho que vai ajudar bastante gente que está ouvindo a gente agora. A cetose, ela aumenta a expectativa de vida errados, ela tem uma série de benefícios, antes de estar na questão do ganho de massa magra, ela tem uma série de benefícios, né, que eu acho que é mais importante até do ganho de massa magra em si. Mas, a princípio, para o ganho de massa magra, ela funciona bem, contanto que você tenha proteínas o suficiente, porque você otimiza o anabolismo, a síntese de proteína, com o quê? Mais ou menos 1.5 gramas de proteína por quilograma de peso corporal. Então, digamos que você pese 70 quilos, você otimiza isso com 105 gramas de proteína por dia, mais ou menos. A não ser que você seja muito marombado, que você esteja com um treino muito sinistro na academia, que você precisa, que você está crescendo muito, daí talvez você precise mais de 1.5 gramas de proteína, mas a princípio é isso que você precisa. Mas, no entanto, tem aquelas pessoas que são os hard gainers, as pessoas que têm muita dificuldade de ganhar massa muscular e dificuldade de comer, inclusive. Então, eu diria que a cetogênica, embora ela funcione muito bem para muita gente e com certeza funciona para o anabolismo se você fizer do jeito certo, consumindo proteína suficiente, tal, se você aumentar para 2 gramas de proteína por 1 kg de peso, com certeza você vai ganhar músculo, sem sombra de dúvidas. A questão está, como é que você vai comer tudo isso de proteína se você vai conseguir adaptar isso na sua dieta comendo tanta proteína assim? Eu, particularmente, não consigo, eu não gosto de comer tanta proteína assim, por isso que, inclusive, voltando lá para o começo da nossa conversa, eu voltei a comer carboidratos, eu saí dos 40 dias de cetose, porque eu estou aumentando o meu treino, então eu tinha estabilizado ele, fiquei na academia fazendo praticamente 6 dias na semana, é um treino de 35, 40 minutos, não vou entrar em detalhes, mas agora eu estou fazendo mais, eu estou fazendo uma hora de academia por dia e 7 dias na semana, por enquanto, eu sei que é muito mais, estou fazendo um treino aí ABC e D, tenho mais de 4 dias para descansar entre um grupo um muscular e o outro, então eu acho que está bom por enquanto, mas para sustentar essa demanda aí dos músculos, eu aumentei os carboidratos também, porque eu acho mais fácil do que comer 150, 200 gramas de proteína por dia, mas é possível conseguir através das proteínas apenas. É, entra uma questão bem bacana que é a preferência de cada pessoa, você preferiu aumentar os carboidratos, tem gente que gosta mais de comer proteína, é legal a dieta low carb porque ela permite várias configurações, tem gente que gosta mais de comer bastante gordura, tem gente que gosta de comer 3 vezes ao dia, tem gente que gosta de comer uma só, eu acho muito legal essa experiência pessoal de cada um, de como cada um adapta para funcionar melhor para a sua própria realidade. Uhum, né, eu simplesmente eu não conseguia ganhar mais peso, eu sou magro, naturalmente, né, eu sou magro, eu estava comendo 3 mil calorias por dia, eu estava comendo muito e ainda estava pesando 76, estava estacionado, entendeu? Chegou um ponto que eu falei, pô, eu só vou crescer mais agora se eu comer ou mais proteína ou mais carboidrato, mas como eu já estava enjoado de comer tanta proteína assim, eu falei, não, deixa eu botar um pouquinho de carboidrato, de uma forma assim que vai ser mais, vai potenciar o anabolismo e ao mesmo tempo não vai ser ruim para o corpo, assim, tentar fazer na janela das duas horas antes ou depois do treino, na verdade, uma hora antes do treino, e até umas duas, três horas depois do treino eu tento incluir os carboidratos e o resto do dia eu fico low carb. E por que você escolheu esse horário ao redor do treino para ingerir os carboidratos? Você pode explicar para quem está ouvindo a gente agora? Pô, eu acho que eu treino antes do almoço, certo? Então, eu estou almoçando uma, uma e meia da tarde e treino antes. É o horário que eu tenho mais vontade de treinar, porque de manhã eu gosto de acordar e, tipo, ir ler, estudar e trabalhar. Eu não gosto de fazer exercício de manhã. Eu já perdi esse hábito de caminhar de manhã, sabe? Então, eu deixei para o almoço e, para antes do almoço, e no almoço eu já aproveito e como o que tem aqui em casa, né? Estou na casa dos meus pais e tem feijão, tem arroz, tem batata, enfim, o que tiver eu como e nem estou preocupado muito com a quantidade, né? Se você for ver a minha glicose sanguínea do medidor de glicose, quando eu faço academia e como carboidrato depois, minha glicose não passa de 100, entendeu? Mesmo comendo uma quantidade bem alta. Assim, esses carboidratos, claro que carboidratos de baixo índice de 100, porque eu não como pão, não como açúcar, não é disso, no máximo um arroz branco, né? Que é de mais alto índice de 100, mas beleza, está sendo direcionado para o músculo, porque está nessa janela aí. Então, eu acho que está valendo assim, o glicose não está subindo muito, não está impactando o meu corpo metálogo de maneira negativa. Se você está treinando, meu, tem que comer, não tem jeito. Isso é verdade, especialmente quem deseja hipertrofia muscular, precisa comer mais calorias e, claro, toda essa questão dos carboidratos, você consegue comer esses carboidratos e ficar bem porque você não tem resistência à insulina, porque você treina pesado, porque você tem baixa gordura corporal já há tempos. Então, para quem está ouvindo a gente e está começando agora e está começando com uma caminhada de 15 minutos, não quer dizer que você tem que chegar em casa e comer um prato de arroz com feijão, porque talvez, provavelmente, isso aí não é a melhor estratégia para a sua perda de peso, não é, Caio? Exato, cara. Contexto é tudo na nutrição, eu repito isso toda hora. Contexto é tudo na nutrição. O que funciona para uma pessoa não funciona para a outra, mas uma curiosidade é que a minha glicose sanguínea, mesmo com esse consumo mais alto de carboidratos, que ainda é baixa, ainda é uma 100, 130 gramas de carboidrato por dia que eu estou comendo agora, minha glicose sanguínea é 5.0, minha hemoglobina glicada, 5.0, é super baixa. E ela fica por volta de 85, 90 o dia todo, a noite também está por volta de 85, então, assim, super baixa. A insulina, talvez, não tão baixa assim agora como antes, mas historicamente também sempre foi baixa. E a questão da cetogênica, eu acho que a gente já falou bastante da cetogênica no que diz respeito ao ganho de massa muscular, porque a síntese de aminoácidos é mais importante do que a insulina para ganho de massa magra. Pelo menos, isso é o que os pesquisadores estão dizendo mais recentemente, que você não precisa comer carboidratos, né? Mas, por outro lado, eu me deparei com alguns estudos que mostram que uma dieta com 200 gramas de carboidrato já gera algum benefício maior do que uma dieta low carb para a hipertrofia. Então, eu vi, assim, alguns estudos com resultados, com conflito de resultados, né? Mas a diferença não foi muito grande, foi estatisticamente significante, mas não foi enorme, assim, foi uma diferença de 12% de hipertrofia no grupo que comeu 200 gramas de carboidrato versus o grupo low carb. E também, é claro, que tem que levar em consideração a questão da setoadaptação, que isso, eu acho, não foi abordado no estudo. Então, certamente, as pessoas não vão ter desempenho atlético tão bom quando elas não estão adaptadas à queima de gordura, que é um processo aí que leva semanas na low carb, pelo menos. perfeito, Caio. Então, voltando ao ponto da cetogênica cíclica e do seu experimento, você, vamos explicar ao pessoal primeiro o que é a cetogênica cíclica, como que ela funciona, e depois a gente queria saber quais foram os seus resultados durante esse experimento, se houve ganho de massa magra, ganho de performance, se piorou, enfim, o que aconteceu com você depois dos 40 dias? Não, maravilha. O que aconteceu é que a minha performance continuou igual. Então, eu estava fazendo academia, não era assim, uma rotina tremenda de exercícios, era uma rotina de 40 minutos, como eu havia de 35 minutos na academia, e estava fazendo exercícios aeróbicos duas vezes na semana. Então, eu estava surfando e quem me conhece sabe que eu entro na água e não fico menos de três horas. Tipo, eu fico lá até o limite sempre. Então, eu fazia muito exercício aeróbico e, ah, mas, por sinal, isso foi a vida inteira. A vida inteira eu surfo, pego onda e já peguei muita onda em cetose já há anos, há uns oito anos já que eu venho experimentando com a cetose. Então, nenhuma novidade aí, nenhuma novidade aí. Mas, assim, no que diz respeito aos meus exames, eu sempre meço, né, tipo, meus hormônios, tireoide, blá blá blá, colesterol total, frações, etc, etc. Colesterol, o LDL subiu um pouco, né, porque como eu estava comendo 3 mil calorias, eu subi meu consumo calórico para compensar a falta de carboidratos. Então, eu subi mais gordura, aumentou um pouco o meu LDL, mas isso não significa que seja ruim. Triglicérides continuou igual, continuou lá a faixa de 45, 50, né, miligramas decilitro, que mais, o sistema imune, tudo, o hemograma, tudo normal, tireoide também, deu uma abaixada na tireoide, mas, assim, nada, não chegou a ser hipotireoidismo subclínico, nem nada disso, só deu uma abaixada, contagem dos glóbulos vermelhos reduziu um pouquinho, mas também dentro da faixa de referência, e é uma coisa comum que acontece quando você faz jejum e cetose por muito tempo, e, aliás, eu fiz a cetose, fiz com jejum de 15, 16 horas por dia, né, eu também fui além disso aí, estágio de cetose, de adaptação máxima, que o Mark Sisson fala no livro dele, eu comecei a treinar em jejum, meio dia, sem comer nada, já 15, 16 horas de jejum, não era todos os dias, mas o jejum eu estava fazendo todo dia, eu fiz todo dia jejum por 40 dias, foi ótimo, e agora, como eu estou voltando a ganhar um treino mais forte, assim, mais pesado, então, eu não estou fazendo 16 horas de jejum por dia, eu estou fazendo 14 só, porque senão eu não consigo compensar o que eu não comi depois, entendeu, então eu preciso fazer um pouco menos de jejum, eu pretendo voltar a fazer o jejum de 18 horas, 20 horas, uma vez na semana, e manter essas 14 horas de intervalo diariamente, não é nem jejum, é intervalo restrito de alimentação que eles chamam, eu posso falar da cetogênica dos ratos, porque eu me deparei com uma meia dúzia de estudos da cetogênica com ratos, isso aí me estimulou muito, também, até começar da cetogênica, li muitos livros sobre a cetose, muitos estudos, e me empolguei muito, sempre fui fascinado pela cetose, mas fiquei mais fascinado ainda, e tem a Megan Roberts, que eu escutei o podcast dela, depois eu li os estudos que ela conduziu, a Megan Roberts, ela conduziu experimentos com ratos, na dieta cetogênica, que eles viveram simplesmente 14% a mais, que é o equivalente a 10 anos do ser humano, com a dieta cetogênica, muito incrível esse estudo, que também é compatível com outros estudos também, falando sobre a cetogênica cíclica, a cetogênica cíclica, depois eles fizeram um estudo, para ver se já ia ser o suficiente, se não precisava ficar em cetose o tempo todo, e também bateu a marca de 14%, maior a expectativa de vida, então é muito interessante isso, ah, e outro fato interessante demais, é a questão do câncer, porque câncer representa, do ser humano moderno, é um terço das mortes, e nesses ratos, dois e três ratos em cada 10 morreram de câncer, com a dieta cetogênica, dois e meio, na verdade, dois e meio em cada 10, repetindo, e sem a dieta cetogênica, lembrando, mesmo o consumo calórico, porque quando eles fazem estudos, eles comparam a cetogênica com outra, mesmo o consumo calórico, então a dieta isocalórica, equilibrada em calorias, os ratos da cetogênica morreram dois e meio em cada 10 de câncer, enquanto os ratos que não seguiram a cetose, que estavam em uma dieta mista, morreram 7 a 8 ratos em cada 10, quer dizer, quase três vezes mais, duas vezes e meio, estou fazendo a conta agora, duas vezes e meio, mais mortes de câncer, com a dieta mista do que a dieta cetogênica. Caramba, muito interessante mesmo esse estudo, até mesmo em ratos que, na natureza, não tem uma alimentação cetogênica, na maioria das vezes, né? É, os ratos são mais difíceis de entrar, na cetose, eles têm que restringir as proteínas para menos de 5%, é incrível, né? O que mostra também que o ser humano é mais propenso, mais adaptado à cetose, porque ele entra com muito mais facilidade para os ratos. No entanto, eles conseguiram aí essa tremenda marca de 14% a mais, por quê? Porque a cetose causa modificações no corpo, a nível celular, muito profundas, né? Ele aumenta os processos antioxidantes naturais no corpo, porque é um estresse. A dieta cetogênica restringe os carboidratos, é um estresse para o ser humano, para o rato, mas é um estresse bom, aquele estresse que a gente chama de hormese. Então, a hormese causa adaptações profundas, né? Na longevidade. Inclusive, a sauna. A sauna é um mecanismo também que a sauna aumenta a longevidade de animais, de worms, né? De minhocas e tal. E ser humano também, tem muitos estudos com a sauna no ser humano, é porque eles causam hormese, causam hormese. Tem esse estresse no corpo adaptativo muito, muito interessante. A cetose, ela age de maneiras incríveis, de maneira incrível também para o cérebro, né? Para o cérebro, neurogênese, que é BDNF, que é Brain Derived Neurotrophic Factor, que é o fator de crescimento neural, que é o mesmo induzido pela atividade física. E é interessante, a atividade física causa a neurogênese, o aumento dos neurônios, né? O crescimento no hipocampo, na parte do cérebro da memória, a cabeça das pessoas funciona melhor com exercícios físicos. Mas o que eles descobriram recentemente, que a BDNF, né? Essa neurogênese, acontece na cetogênica também, entendeu? E a razão disso é a cetogênica. A cetogênica também é induzida pelo exercício, entendeu? Então, eles estão achando agora que o que está induzindo o crescimento neural é a dieta cetogênica, que acontece, você fica um pouco em cetose quando você faz exercício. Muito interessante. Show de bola, hein? Várias perspectivas novas aí que a ciência está descobrindo a respeito da cetose, do nosso metabolismo e da nossa própria plasticidade cerebral e nossa flexibilidade metabólica com diferentes estilos de alimentação e não alimentação, como, por exemplo, o jejum. Realmente, a gente tem muito o que avançar em estudos com humanas. E, Caio, curtimos pra caramba o papo. Pra quem ouviu até aqui e gostou de você, quer seguir você nas mídias sociais e conhecer seu site, fala pro pessoal como que eles podem acompanhar mais do seu trabalho, por favor. Tá bom. Vocês podem começar pelo site primalbrasil.com.br Vocês podem entrar no YouTube também, no canal do YouTube, que é Caio Fleury. Eu estou fazendo mais podcasts ultimamente, né? Então, eu estou falando bastante sobre todos os estudos que eu mencionei agora, sobre nutrientes específicos, alimentos específicos, alimentos funcionais, etc, etc. Tem muito conteúdo que eu estou colocando aí no YouTube. Ultimamente, pretendo continuar. E no blog. O blog eu tenho faz oito anos. Vocês podem estar vendo ele também. E o livro, é claro. Eu acho que o livro é mais importante ainda pra quem quer começar, porque o conhecimento está todo condensado lá em 260 páginas. Então, eu acho que tem muito material aí pro pessoal estar vendo. Perfeito. Não, com certeza a gente vai deixar o link pro livro aqui embaixo também, pro pessoal poder clicar e acessar rapidamente o link pro seu site e pras suas mídias sociais. Até porque lá o pessoal vai poder saber mais sobre a sua vida, sobre dieta cetogênica, dieta low carb, primal, jejum. E material bom é o que não falta lá no blog do Caio. Show de bola. Maravilha, pessoal. Obrigado mesmo. E a gente vai continuar conversando mais pra frente com certeza. Com certeza. A gente precisa falar aí num próximo episódio sobre longevidade, né, que a gente começou a falar, mas é um assunto bem extenso e com certeza caberia um episódio só focado nesse assunto. Maravilha, pessoal. Muito obrigado mesmo. Valeu mesmo por estar aqui falando com vocês. Caio, obrigadão pela presença. Obrigado aí por essa conversa. A gente já deixa aqui aberto um convite pra uma segunda rodada pra falar de longevidade, pra falar das dúvidas das pessoas. Então, você que ouviu até aqui, se tiver dúvidas, deixa comentário, sugestão de convidado, feedback positivo, críticas consultivas também. Deixa tudo lá no comentário, no site, manda e-mail pra gente que a gente lê tudo e tenta responder quase tudo também. E também, é claro, se você puder, deixa a sua avaliação, Itanes, que ajuda pra caramba o nosso podcast a crescer. Caio, muito obrigado novamente. A gente vai se falando. Obrigadão pela presença e muito sucesso aí com o novo livro. Obrigado. Abraço, pessoal. Valeu. E você que ouviu a gente até aqui, não deixe de se inscrever no podcast. A gente publica podcasts novos todas as segundas-feiras. Um forte abraço do Senhor Tanquinho. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Senhor Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde. E aí E aí E aí